Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar pra vocês uma receita muito simples e muito fácil que é a docinha de leite ninho. Vamos precisar de duas xícaras de leite em pó, a marca da sua preferência. Vamos precisar de leite condensado. Aqui eu usei mais ou menos uma caixinha. E aqui meninas, vamos precisar de duas xícaras de açúcar. Mais ou menos a mesma quantia do leite ninho. E vamos precisar de leite de coco? Você vai colocando de conforme precisa a massa. E a gente vai usar cor anticolorido. Esse aqui é comestível, tá? E esse aqui é da cor pink. Tem várias cores que você quiser, ok? E vamos precisar também de uma bacia, assim. Mão na massa! Meninas, todos os ingredientes estão aqui. Eu vou misturar primeiro com a espátula e depois eu vou mexer com as mãos mesmo, tá? Então você mexe bem, ok? Mexe, mexe, mexe. Aí vai colocando o leite de coco conforme precisar, ok? Se você ver que a massa ainda tá durinha, aí você vai acrescentando aos poucos, tá? Agora que a espátula vai ficar assim. E você não vai conseguir mexer direito com ela. Então meninas, com a mão limpinha, ok? Você vai começar a mexer assim na massa. A massa ficou assim, meninas, ó. Quando ela fica assim, ó, dá pra você modelar. Então já tá boa, tá vendo? Então meninas, a massa já está pronta. E agora eu vou pegar o corante pink. Vou pegar um pedaço da massa que eu quero que fique colorida. Vou pegar um pedaço assim. Aí você dá uma abridinha assim nela, tá vendo? Você vai abrir o corantinho. Ok? Ó, se você pingar algumas gotinhas dentro da massa, eu quero que essa fique bem pink, ok? Então, puse bastante mesmo. Vou tirar essa daqui daqui. E essa outra vasilha. E a menina vai fazer. Então, ó, você vai fazer isso aqui. Ó. Sua mão vai ficar toda rosa, não tem que ficar. Vou colocar a mesa aqui. Ó. Então, meninas, eu fiz três tons de cor, tá? Eu fiz o rosa pink, fiz o rosa mais clarinho e o verde, ok? Vou fazer folhinhas. E eu deixei um pouquinho da massa normal, branquinha, maravilhosa, sabe o que quiser. E olha a caralho que eu fiz. Minha dor. Normal. Sempre eu tenho que me sujar. Sempre. Então, a gente vai começar a modelar os docinhos, ok? Então, bora lá. E eu vou trocar a menina. Agora, meninas, é a hora que eu mais gosto. É a hora de fazer os docinhos da forma que você quiser, da sua criatividade. Então, você pode usar várias coisas. Você pode usar bolinhas, assim. É comestível, tá? Você pode usar também bolinhas, assim. Coisinha, ó. Tá vendo? Você pode usar copinhos, assim, de coisinha. Eu vou usar isso aqui pra colocar dentro, que são plastiquinhos, são lindos, ó. É... Você pode utilizar também essas caixinhas. Assim que eu vou usar pra você. Elas são muito facinhas. Então, elas vêm prontas, assim. É só você dobrar, assim, ó. Rapidinho. E... Aí você põe esse plastiquinho e o que você quiser aqui dentro. Eu tô pensando em fazer florzinhas. Então, muito fácil, ok? Eu comprei de várias cores. Eu já mostrei no vídeo de comprinhas. E... Eu também tenho esses cortadorzinhos aqui. Tá? Eles são assim. Se você não tiver, não tem problema. Usa a sua criatividade. Você pode usar a tampinha de mamadeira pra fazer rolinha. Não precisa ter o cortador em si. Você pode cortar aquilo que você tem em casa. Porque, muitas vezes, não tem os cortadores necessários. Tem o cortador de estrelinha, mas não tem muitos também. Só tenho esses, tá? Então, vamos colocar a massa. Eu vou pegar um prato. Vamos pegar um pouquinho da massa rosa. Então, eu vou pegar e fazer uma bolinha. E vou fazer, tipo, um tubinho. Aí, eu vou almoçar, tá? Meninas, assim. Almoça bem. Enrola. Vai fazer... E vai abrindo. Tipo, fazendo as pétalas na florzinha. Muito fácil. Você pega o verde. Faz uma bolinha. Aí, você faz assim, com o dedo. Divide. Pra fazer duas folhinhas, tá? Dá uma almoçadinha. Faz a outra igual. Assim. E é só colocar assim. Que vai formando florzinha. Faz assim, linda, linda, meninas. Faz assim de fazer. Aí, você vai pegar o papelzinho, o maçal. Abrir ele. E colocar o plástico aqui. Pra dar um charme a mais. No seu docinho. E... Prontinho. Nosso docinho. Pra sinalizar o gatinho. E ficar lindo. Sinalizando. Do parabéns, galera.